O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não é você e tua Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Se der mole te limpo sozinho Tudo bem demorou não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego e te dou uma escovada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não é você e tua Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não é você e tua Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Se der mole te limpo sozinho Tudo bem demorou não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego e te dou uma escovada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não é você e tua Pra ter sucesso amor Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer copiar